Eu tava só observando aqui o Caê, essas crianças hoje em dia, gente, vou te contar uma coisa, ele tá nesse microcomputador da hora que eu cheguei pra gravar. Que coisa mais, gente, você entende tudo de computador? Hã? Fala? É, ele entende, realmente. Tá aí há um tempão aqui na Micronost, que tem aquele micro que você tá procurando, aliás, eles tão repetindo a dose da semana passada. Lançaram aí um pacote, uma coisa tão bacana, tão repetindo a dose. Mas primeiro nós vamos comentar de preço, aí nós vamos contar qual é essa dose que eles tão repetindo, certo? Isso, isso mesmo. Mas antes de ir lá, então vamos começar com um pente 166 com tecnologia MMX. Então é um 66 MMX, 32 MB de memória, HD 2.1, fax mode, 56K, monitor 14 polegadas de PVGA, cola, multimídia, 24 velocidades. E o mais importante, gente, o 1295 original da Intel, acompanha o CD, tá? Esse micro está saindo 1,560. Agora que vem a repetição da dose da semana passada. Você comprando esse micro, que é um pente 166, e se você comprar, você vai pagar pelo micro, aí você compra uma impressora ou um scanner. Aí o que vai acontecer? Você vai levar o pente 200 MMX pelo preço do 166. Olha que beleza, não é bom assim? A mesma coisa vai acontecer no pente 1200. Se você quiser comprar um pente 200 MMX com a mesma configuração, você paga 1.655 reais. Aí se você comprar uma impressora ou um scanner, em vez do 200, você vai levar o 266 MMX. Gente, não perca, porque essa oportunidade, o pessoal tá gostando muito, tá tendo muita, muita coisa. Vocês estão fazendo essa promoção há umas três semanas. Há umas três semanas, eu vou repetir ela porque tá sendo um sucesso, tá? Vale a pena. E se você comprar um micro, acompanha tudo isso que tá aqui que você tá conferindo. Nesse estabilizador, porque a gente vai acessar a internet, capra, tudo mais. De segunda a sexta-feira, das 9h até as 7h, sábado das 9h até as 4h, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2811 em Santana, entre o metrô Carandiru e o metrô Santana. Não tem como errar. Não, e a Provinvega, 6959 e 6661. Tem planos também até 18 vezes, certo? Isso. Micronauts.